O presidente Donald Trump suspendeu nesta segunda-feira a proibição à entrada de viajantes procedentes de grande parte da Europa e do Brasil. A medida vale a partir de 26 de janeiro. Os Estados Unidos anunciaram recentemente a exigência de exames negativos para a covid-19 antes do embarque de todos os passageiros que chegarem por via aérea. Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente Trump disse que esta ação é a melhor forma de proteger os americanos da covid-19, permitindo ao mesmo tempo uma retomada segura das viagens. O comunicado da Casa Branca gerou a reação da secretária de imprensa do presidente eleito Joe Biden, que assume na próxima quarta-feira. Jen Psaki afirmou que os Estados Unidos não vão suspender a proibição. A recomendação, segundo ela, é da equipe médica da administração Biden. Em uma rede social, a secretária de imprensa destacou que o novo governo planeja reforçar as medidas de saúde pública a respeito das viagens internacionais, a fim de mitigar ainda mais a propagação da covid-19.